Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais um vídeo, né? Antes de iniciarmos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho para que o YouTube possa avisar vocês todas as vezes que a gente colocava vídeos novos lá, que é todos os dias, sem dúvida nenhuma. Essa é muito simples, muito fácil, do Enem de 2013, né? Ação seria porcentagem aqui, ó. Vamos lá ler, por favor. O contribuinte que vende mais de 20 mil reais em ações em um mês, ele deverá pagar de imposto de renda. O pagamento para a Receita Federal consistirá em 15% do lucro obtido. Ele vai pagar 15% do lucro que ele teve na Bolsa. Aí diz aqui, ó, o contribuinte que vende por 34 mil, um lote de ações que custou 26 mil, terá que pagar que valor de imposto? 15% do lucro aqui, ó. Ele comprou as ações por 26 mil reais e depois vendeu por 34 mil. Qual é o lucro aí? Só o que é lucro, não sei se assim, ó. Lucro. Dá um exemplo do lucro aí. Lucro é alguma coisa que eu compro e depois eu vou revender essa coisa por um preço maior. Ó, sempre por um preço maior do que eu comprei. Aí eu vou obter lucro. Dá um exemplo aí, então. Comprei o celular por mil reais. No mesmo dia, eu fui e revendi por mil duzentos. Qual foi o meu lucro aí? Eu sei. Como foi? Duzentos. Duzentos. Comprei por mil. Revendi por mil duzentos. Eu ganhei duzentos reais. Beleza? Beleza. Então, bora ver aqui, ó. Bora achar os quinze por cento do lucro aqui. Se eu comprei por vinte e seis mil e revendi por trinta e quatro mil, quanto eu ganhei? Qual é o meu lucro aí? Oito mil. Então, o meu lucro aí, pessoal, é oito mil reais. Mas, basta achar agora os quinze por cento dos oito mil, ó. Que é o lucro. Quinze por cento do lucro. Legal, quinze por cento aí, ó. Quinze por cento. Quinze por cento é quinze sobre cem. Vou mostrar a porcentagem, pessoal. Tem vários vídeos meus já no canal. Tem mais de dois, três vídeos aí. É só assistir lá, tá? Beleza. Então, essa é a nossa, ó. Quinze por cento é quinze sobre cem, vezes o valor do lucro. E terminar aqui a continha, ó. Só posso contar zero aí? Pode, como está multiplicando, ó. Posso contar os números iguais, ó. Eu posso contar esses dois aqui com esses dois aqui, ó. E é só ver que sobrou. Sobrou aqui quinze vezes quanto, pessoal? Oitenta. É só fazer agora quinze vezes oitenta. Então, eu posso fazer, pegar só oito vezes quinze? Pode. Quanto é oito vezes quinze? Oito vezes quinze? Quinze vezes oito, dá quanto? Oito vezes cinco, quarenta. Põe o zero, sobe quatro. Oito vezes uma, oito com quatro. Com quatro, doze. Acabou a conta? Não, o que eu fiz aqui, ó. Eu fiz com oito. Mas não é oitenta? Então, pode ver que assim, ó. Põe o zero aqui, dá quanto? Resposta aí, ó. Mil e... Esse é o valor que tem que pagar de imposto. Mil e duzentos reais. Qual é a alternativa, por favor? Letra B. Só isso, só isso. Obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.